Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo e agora eu vou dar uma dica para vocês de gravação utilizando o Adobe Audition e o Auto Tune juntos. Sabe quando você quer colocar aquele efeito de voz bem fina em alguma parte da música para enfeitar a música, ou seja lá o que for, e você às vezes não alcança a nota porque a nota é muito aguda, a voz é muito fina e às vezes você tem uma voz como a mim, uma voz grave, ou realmente uma voz desafinada mesmo, que é o meu caso também, mas tudo bem. E você quer utilizar esse recurso vocal, esse falsete, mas você não consegue alcançar a nota totalmente. O Auto Tune pode te ajudar com isso. Isso vale também para outros tipos de notas graves também, mas a nota aguda fica interessante. Então é sobre ela que eu vou falar nessa videoaula. Então está aberto aqui o meu Adobe Audition 1.5, eu já puxei o instrumental para ele, que é da música Come Back Home do grupo What 21, e eu vou fazer uma voz aqui aguda, aleatoriamente, e aí depois a gente vai corrigir ela e vamos ver a diferença que vai ficar. Provavelmente eu vou desafinar, mas tudo bem, esquecemos isso. Vamos lá. Come Back Home Come Back Home Come Back Home Foi assim Vamos trocar aqui os cabos, que é para vocês ouvirem, tá? Porque vocês ouviram só eu cantando, viveram dificuldade para fazer uma nota fina, porque realmente não é minha praia aí, minha voz é grave. E vamos ver como é que ficou aqui. Come Back Home Come Back Home Ok Então, eu sei que aqui é a parte bem fina. Come Back Home A nota foi feita com muita dificuldade. Então, para a gente colocar o efeito do Auto Tune para ficar afinado, nós vamos em Effects. Depois vamos em VTS, que eu já coloquei o Auto Tune para trabalhar junto com o Adobe Audition, então ele já aparece na opção VTS. Clico, aí vai abrir o Auto Tune. E aqui, em Key, seria a nota musical referente à edição que eu vou querer fazer. Então, geralmente, as notas mais finas, que eu percebi, eu não sei nada de teoria musical, são B, B, B e B. Eu acho que nesse caso aqui é o B. Vamos escolher, deixar esses parâmetros aqui em minor, na escala, soprano, mesmo se sua voz for uma voz mais grave, como a minha, que seria o low voice aqui, ou tenor, você vai escolher soprano. E deixar aqui 0, 0, 0, ou aqui em 13, que é o que eu recomendo. Aí você vai em Preview para você ouvir como é que ficaria. Viu? Afinadíssimo. E aperta em OK. Quando você coloca isso, o efeito já foi. Isso. Aí para você dar uma enfeitadinha, né, deixa eu só tirar essa parte aqui. Vou selecionar ela e vou clicar na opção Silence, para ela ficar, não aparecer, porque foi quando eu apertei o teclado aqui e deu um barulhinho. Vou colocar um Echo. Escolher essa parte aqui, e vou em Effects, Delay Effects e Echo. Aqui eu vou escolher a opção Canon. Vou dar um preview para ver como é que fica. E esse efeito eu quero. E basicamente é isso. Se você quiser aumentar um pouquinho, achar que está muito baixa, você pode selecionar a parte que você quer aumentar, vir em Amplitude, Amplified, Fade, e vai regulando aqui. Se você quer colocar mais um... Toda vez que for mais, não vai ter sinal nenhum, tá, gente? Quando é menos, tem sinal de menos. Quando é mais, não tem sinal nenhum. Colocar mais um em 35. E vou mover junto com o instrumental. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Ver como é que ficou. Viu? Tá nóis, hein? Eu não sou fraco, não. Mas é isso aí, gente. Então, é só uma ideia para vocês quiserem utilizar aí na gravação de vocês. Quer fazer um falsete? Não está cansando a nota? Utiliza o auditório. Mas é isso aí. É, beijão para vocês. Esse vídeo foi especialmente para meus amigos que não conseguem cantar igualmente a mim, que tentam cantar, mas não conseguem. Você que já sabe cantar, esse vídeo para você não é necessário. Você já sabe tudo, né? Você faz tudo naturalmente. Negócio que é para nós mesmo, que está complicado mesmo cantar. E aí, a gente é obrigado a utilizar esses recursos da tecnologia. É isso aí. Foi. Um abraço. Thiago Leona. Beijo. Se inscreve no meu canal. Bye.